Galera, chegou a hora da gente conhecer o trabalho do Matheu Cidrão, não é, Tiro? Isso mesmo! Vem pra cá, Matheu Cidrão! Faz teu nome, bebê! Oi! Boa noite, Multishow! Boa noite, Tom! Boa noite, Tiro! Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, aqui, no Faz Teu Nome, esse programa maravilhoso. E eu vou falar sobre viagem. Eu vim aqui pra São Paulo, tive que vir aqui fazer o programa, agora senti uma diferença muito grande. Isso é que o paulista, ele é muito prestativo, afimária. Aqui, se você tá andando aqui na paulista, leva uma queda, brota um paulista, você não sabe nem dar onde ele começa. E aí, irmão, você tá bem, parça? Que isso, parça? Você quer que eu peça alguma coisa pra cá, irmão? Você quer alguma água aqui, um H2O, irmão? Você tá bem, mano? Vamos se tropeçar nessa pedra, mano, e assumir, mano. Aqui em São Paulo é correria. Essa pedra aqui, mano, você constrói o seu castelo, quando você vê que você tá lá no topo, irmão. O Cearense. Mas não é, o Cearense não tem essa educação toda do paulista, não. Rapaz, o cabra tá correndo lá no Ceará, ele tropeça, brota um lá da esquina. Porque essa vaia vem de dentro, vem de dentro. Porque ela significa... Troxa, caiu mesmo, se arrombou, vai pro hospital agora. E aí, pronto, é um desespero. O cara que tá no chão, caindo, fica... Chegou outra pessoa que nem viu a cena, fala... Minha, o que diabo foi aquilo ali? Não, o cabra levou uma queda. É uma resenha, uma resenha, uma resenha. Outra diferença que eu senti também é porque eu sou pobre. Pobre, e quando o pobre vai viajar de avião, tom, tiro, é muito diferente. Porque não é preconceito, mas tem a diferença do rico e do pobre viajar de avião. Tem, é triste. O pobre sofre demais. Porque o rico, não. O rico, quando ele vai pro aeroporto, ele chega lá, você sabe quem é o rico, ele leva uma mala pra viajar, o pobre, você vê o pobre no aeroporto, você se emociona. Você pensa que ele tá participando daquele programa De Volta Pra Minha Terra, que é cada um com 15 malas, toda caixa de isopor com queijo, eu vou levar um quiso lá no interior, que é bom demais. Eu vou levar pra minha família lá em São Paulo, é bom demais. Aí começa a gritaria no aeroporto, que pobre que é pobre, só anda gritando nos cantos. Porque o rico é mais educado. Ele tá lá no aeroporto, começa a entrar a família, o pai, a mãe, o filho, uma educação, o filho começa a se danar, ele começa. Enzo, que comportamentos são esses, meu filho? Pelo amor de Deus, que foda educação é essa aqui na viagem, Enzo? Pelo amor de Deus, quando a gente voltar, eu vou marcar uma terapia pra você, que você tá muito perturbado, Enzo. Enzo, olha pra Christian aqui, que não tá fazendo nada, tá todo de boa. O do pobre, o menino começa, é no portão 3, a mãe já tá gritando lá no portão 10, Volte pra cá, José Edson! Fui pros Estados Unidos. É muito diferente morar lá e aqui. Porque é cearense, né? Porque nos Estados Unidos o pessoal é muito inteligente, o povo inteligente. Criança lá, com 2 anos de idade, já fala inglês. Olha aí. Americana. Americana é uma maravilha. Eu fui lá pra Califórnia, nos Estados Unidos é uma maravilha. Eu não falo inglês. Minha mãe fala nem português direito, a bichinha. A gente chegou lá, tava lá no hotel, ela falou, Matheus, acabou o papel higiênico. Eu falei, vai pedir na recepção. Aí ele, como é que fala papel? Falei paper. Ela chegou na recepção. Boa noite. Porque a minha mãe é assim, quando ela, se ela falar devagar em português, todo mundo vai entender ela. Boa noite. Me dê um paper. A mulher se virou, arrancou um pedaço de papel, deu pra ela, não, querida, paper por boga. E foi. A bichinha não sabia de nada, pegou o papel e foi pro banheiro. Com um papelzinho de caderno. Chegou o setor do banheiro, deu uns 15 minutos, ela grita, Matheus! Falei, vale, meu Deus. Será que caiu? Cheguei lá, o que foi, mãe? Ela, Matheus, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você acha que a vida no Ceará é dura? Experimente limpar a bunda aqui na Califórnia, meu filho, que serve o que é duro. Valeu! Boa, Matheus, Cidrão. Bateu o Cidrão na pegada do stand-up. Eu gostei, Igor. Como a gente diz lá no Ceará, eles só se garantem, ó. Agora eu quero ver eles se garantirem atuando com a gente, porque o cabo é pra fazer o nome, então tem que ser ator também. Vai ter que fazer um quadro de humor comigo com o Tiro Lipa. Bora ver? Vamos ver, então. Vamos testar aí. Meu irmão, que calor dos infernos, mano. Pra que diabo tu inventou de nós botar isso aqui, meu irmão? Não. Tá igual no Ceará, aquele estético, pade. Pensei que ia estar Guaramiranga, mano. Vamos fazer um vídeo aqui pra atirar com a galera? Ei, negara, só pra quem pode viajar, otário. Nós temos dinheiro. Padeu, tá filmando, macho? Não pode filmar, tu vai ser preso, mano. Olha a placa ali. No seu fone, mano. No seu fone. Ah, no seu fone não pode. No meu pode. No seu é no seu. No meu é no meu, meu amiguinho. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Ele tá pensando que não é vendedor de gás. Não, você tá chamando a gente, mano. Vocês estão vindo do Brasil, ok? Se a gente tá vindo do Brasil... Você não fala inglês? Do we speak English? Sim, sim. Watchdog. WhatsApp. Twitter. Camão, camão, camão. Camão, com os pés. Camão, com os braços. Oh, you're doing me up. De que cidade vocês estão vindo? Strong. Miss Fortaleza. Strong, strong enough. O casal veio passar honeymoon nos Estados Unidos. Honeymoon? Isso é gosto de chifre, viu? É não, machê. Ele tá pensando que a gente tem que passar lua de mel aqui. Mas ele tá achando que nós farem. Ei, machê. Tu tá vacilando, né, garajão? Ei, olha pra minha cara, meu irmão. Olha pra minha cara. Se eu tenho um cara de ficar com liseira desse quebrado, você tem que pegar um pé com um cavarrico igual tudo, hein? É. E qual é o motivo da viagem de vocês? Vacation, business. E vieram abrir um negócio, correto? Não, meu filho. Só se for com ele. Abrir o negócio, eu não abro a importância ou tá abrindo aqui, que eu não conheço o povo? Ei, mas tu não tá entendendo, não. O cara tá perguntando se nós vêm comprar o quê aqui? Vêm comprar sapato, tênis de marca, relógio pra vender por maloqueiros, pirangueiros. No preço. Nós vendemos três vezes mais o valor e fatura. Vocês estão pensando em ficar aqui nos Estados Unidos? Calma. Depende do sagrado. Tem que ter o make me laugh, que faz-me rir. Tem que molhar a mão do negro. Se não molhar a mão... Ok. Olhando assim pra vocês, eu percebo que vocês são dois invasores. Dois imigrantes ilegais, ok? Mas eu gostei da cabeça, da cara de vocês. Vocês querem trabalhar comigo? Ah, meu amigo. Macho trabalhar, meu amigo. Work is not name. Trabalha é nosso nome. Ok. É, mas quer falar o cabelo? Ei, se precisar de um jardineiro, aqui, ó. Tudo que eu planto dá. Olha, se o senhor chupar da minha pitomba, o senhor não sabe o que é chupar coisa boa, não. Chupe da minha pitomba, você vê. É bem docinha. Estou colocando no translation, vagabundo. Você sabe fazer o quê, barbudo? Ah, meu amigo. O senhor está olhando agora pro melhor peruqueiro que tem nesse Brasil. De noqueiro? Peruqueiro, ele vai cuidar do capacete, pra escovar, te fazer a tinta. Sim, ele escove bem direitinho. É, o melhor que tem. Então vocês querem trabalhar comigo, é isso? Sim, sim. Depende, né? Depende dos agrados aí. Se for boa, nós estamos dentro. Então vocês vão ter o que merece, ok? Vão morar numa cela... Morar bem. ...de frente para o deserto. Sim. Vou colocar no pé de vocês. Não, dona brasileira. Vou colocar uma bola de ferro pra vocês afundarem, hein? E morrerem no Oceano Índico. Vocês estão presos, ok? Como é que é pegar o beco inglês, hein? Geralt rima, bora, mano. Geralt beco rima, bora, mano. Geralt, beco rima, bora. Peguem guardado, guardado. Bando de vagabundos. Dois vagabundos. Um chama Cidrão, o outro Chai Lipa. Esse tách Kathryn Luiz, o outro Chai Lipa no as fil sãoessas. Falam bem. E o quê? Obrigado.